Eu não gosto de atrapalhar aquele momento, né, Idão? Ah, atrapalha, atrapalha. Cientagem, os garotinhos ali. Não atrapalha. Com a camisa sendo autografada pelo Patricão da Massa. Vamos esperar ele dar o autógrafo aqui, porque já fomos crianças, né, Tiagão? E aí, Patrick, fala com a gente aí, beleza? Hoje é dia de presenças ilustres aí. O Hulk, Patricão da Massa e o Rodrigo Caetano. Gostou do que viu? O Atlético hoje não deu, não deu passo pro CRB. Um jogo de imposição do início ao fim. Não, o primeiro jogo já tinha sido muito bom, né? Buscar o resultado, empatar. E hoje dentro da nossa casa, né, pô, fomos muito bem. Vários gols, a torcida fica feliz. Bacana demais, a gente fica feliz, né, de ver nosso galão crescendo cada vez mais. E sábado tem mais, né? Pois é, e não tem moral, né, maior do que vencer. Um jogo de classificação e um momento agora totalmente diferente do Cruzeiro, né? Clássico é clássico, a gente sabe, mas Cruzeiro vem fazendo uma boa campanha. Vai ser um jogaço no Mineirão. Não, o sábado também é um jogão. Estamos bem, estamos preparados. O Cruzeiro tem feito bons jogos também. Então é importante também esse jogo pra que a gente busque a confiança da vitória, né? Em cima do adversário. Vão estar na torcida, né? Alguns amigos estão falando que querem ir no jogo. Vamos ver. Vamos ver o que a gente arruma, uma fantasia, alguma coisa. Fala, irmão, beleza? Isso aí. Deus abençoe. Valeu. Amém, valeu. Bom retorno pra você, Patricão. Não, o cara que tem um carinho da massa, né, Thiago?